Jaqueline, bom dia pra você. Bom dia, Loares, bom dia, amigos de casa. É, sobre aquele caso que a gente tá acompanhando, né, desde o momento que aconteceu, que causou muita indignação, não só aos pais, mas também à comunidade vizinha ali, à escola, também aos alunos, né, porque, pra relembrar pra você que não tá acompanhando essa história, foi o caso das crianças, né, que se sentiram aí atacadas pela Guarda Civil Metropolitana, pelos guardas que estavam lá, porque tava tendo briga na escola, eles teriam sido chamados lá, segundo eles, pra dar uma palestra, mas a própria escola já desmentiu que não teve essa palestra, os alunos também estão falando que não teve essa palestra, e que eles chegaram lá, e duas crianças começaram a brigar de brincadeira pra chamar atenção, e daí isso tudo teria desencadeado essa confusão, e eles teriam jogado, então, spray de pimenta nos olhos de alguns desses alunos, né. Agora, esse caso teve desdobramento, porque uma mãe trouxe a filha aqui na polícia, na DPCA, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, o que que acontece? Essas pessoas contaram coisas pra delegada, e está aqui com a gente agora a Joyce, e aqui a delegada responsável pelo caso. Boa tarde, doutora. O que exatamente essa criança, essa adolescente contou, porque até então a criança, a adolescente, a mãe e funcionários da escola já contaram pra senhora o que aconteceu, né. Boa tarde. Boa tarde. Funcionários da escola nos relataram que houve um barulho excessivo, a guarda esse dia estava na escola como parte do trabalho rotineiro dela, que é passar, fazer visita às escolas, tanto turnos de entrada, saída por vezes no recreio, nesse dia ela nem tinha sido acionada pela escola. Tanto é que outros dias a guarda já tinha passado por lá, na semana passada, em meses anteriores, e nunca tinha havido nenhum problema. Nesse fatídico dia, houve esse início de barulho, a coordenação resolveu chamar os alunos, colocar ao pátio até pra saber o que que estava acontecendo, não era briga, e a coordenação resolveu dar uma palavra educativa aos alunos. Logo após a diretora falar sobre notas, coordenadora falar de como seria o processo esse ano de avaliação dos alunos, solicitou ao guarda municipal, indagou a ele se ele teria alguma palavra educativa a falar aos alunos. Momento em que ele proferiu, de acordo com as testemunhas, palavras que humilharam e constrangiram os menores presentes. A gente falou com uma criança que disse até que um dos guardas disse que já tinha quatro homicídios nas costas e que mais um ou mais não ia fazer a diferença. Essa fala chegou para a senhora já? Sim. Todos os colaboradores da escola, bem como alunos presentes, relataram que houve essa fala e relataram ainda que eles tinham um objeto do carro que chamava Direitos Humanos e que lá fora ele se entendia com esses Direitos Humanos. E, inclusive, o Estatuto da Criança e Adolescente não permite que seja jogado spray de pimenta, por exemplo, em estudantes daquela idade, né? É, usar spray de pimenta indevidamente, seja em criança ou adulto, configura um abuso, né? Porque naquele momento mesmo não havia a necessidade, de acordo com o que foi informado, os jovens estavam no recreio, estavam conversando, mas não havia briga e não havia tumulto nenhum para usar qualquer medida conscritiva. O que os funcionários contaram de novo aqui que ainda não tinha saído na imprensa? Eles contaram, relataram com bastante clareza os momentos de pânico e que muitos alunos não passaram mal, não foi devido ao spray que foi dispersado no local, e sim ao pânico geral causado, que vários alunos que já tinham crise de ansiedade tiveram desmaios em razão da crise de ansiedade e do pânico coletivo causado, porque eles informaram que o guarda municipal ainda levantou a mão e mostrou o spray de pimenta para os jovens. Isso eles se sentiram muito acuados, foi criando um pânico coletivo e que muitos passaram mal em razão do pânico. Pois é, Aloares, lá a informação que a gente teve é que teve não só crise de ansiedade, mas também crise de asma e muitas crianças desmaiaram porque estavam com medo de massacre. Olha para vocês verem a situação do medo, a situação tensa que esses adolescentes passaram, né Aloares? Jaqueline, os guardas deram, a guarda civil de Goiânia, metropolitana, deu várias versões, né? Quais dessas versões aí já foram apuradas pela polícia e o que a delegada entende como a versão realmente, né? Porque os guardas mudaram a versão várias vezes, né? Os guardas mudaram a versão várias vezes, né? Eles mesmo, o representante veio até a TV e falou sobre a palestra e tal. Qual foi a versão oficial que eles deram para a senhora e qual é que a polícia vai acatar? A polícia civil, por hora, pelo melhor decorrer das investigações, está ouvindo primeiro os funcionários da escola, agora vários pais e, posteriormente, que nós vamos ouvir os guardas municipais. Eles já foram intimados? Não, ainda não. Pois é, Aloares, tem que continuar acompanhando esse caso porque a gente precisa de uma explicação, né? Eram crianças dentro da escola, até então foi provado que não estavam brigando, né? É, e o fato de, ah, os direitos humanos dentro do carro, da viatura, dando a entender que tinha algum objeto ali, falando que já tinha matado quatro para matar mais um, ou seja, a gente está falando de crianças, de adolescentes ali. Eu acho que esse, lembrando, gente, que nós não vamos condenar a guarda, vamos acompanhar a investigação em relação a esses dois guardas civis que estavam nessa escola, que não é. Agora, está faltando um posicionamento mais firme da guarda civil em relação, até para evitar, né, que toda a corporação seja denegrida. Obrigado, Jaqueline!